O que é legal esse? É a nossa terraça. O foco parece bom pra descer. Mano, é dano, mano. Foi o show. Foi o show, foi o show. Aonde que é isso? É... Me lembra a sedia. Mas me lembra. Elimine todos os alvos na A.O. Fiquei! 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 O que é o município de ar aí? Vamos lá Olha o maluco ali Olha o que eu estou tomando Inimigos na área Saindo Movimentação Olha o maluco aqui Tem um aqui embaixo Aqui atrás Fante inimigo acima Falta essa porra logo Sobe Radar pessoal aliado acima Engar chegando Peguei movimentação Peguei movimentação Peguei movimentação O que é que tu sai Mas me derrubou O maluco aqui comigo Eu tenho similição Você precisa do kit médico Calma Eu achei uma pistola Bem-vindo ao Gulag Se sobreviver Você ganha sua liberdade Que pariu Deu a volta Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Ah não mano Ai porra Bagulho escloto Escudo na porra Presta atenção Você vai estar lá daqui a pouco Se prepara Você é o próximo Vem-se aqui E você volta Pra linha de frente Você perde E sua luta acabou Sua vez soldado Agora vai lá Dá um jeito nessa merda No meu lado No meu lado Você está voltando Para a linha de frente Você mereceu Eu realmente vou perder Isso aqui O seu aliado Foi liberado Para a remobilização Vou voltar Marquei um equipamento 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 Sistema Trophy ativado. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Marquei um equipamento. Eu peguei um áudio aqui. Nosso objetivo localizado. Pelo menos está normal. Caixa de armamento aliada a caminho. Tem a caixa aqui pertinho. Eles vão lá na caixa. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. 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 A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Porra. Tontei a nossa aqui. Ah não. Puta que pariu. Não acredito. Ah. Me foguei mano. Eu achei que não tinha velho. Caramba. Fui lá na caixa. Pelo menos tem dinheiro para me reviver. Pelo menos tem dinheiro para me reviver. Caramba. Caramba. Tiro aqui. Permita lançada. Não sob ataque. Lançando fumaça. Ah. Me comprou na loja logo. Huelo já do lado. Inimigos da área, inimigos da área É, cancela isso Contato Inimigos da área, pique, bora em eixo Algo habitado Inimigos da área, inimigos da área Vou buscar por aqui perto Marcando altos, você tem comissão pra tirar altos E atacante 3, alto e claro, ataque eminente Inimigos da área, inimigos da área O que aconteceu? Contato Não foi dessa vez O que aconteceu? Nem dá pra ir na caixa Ainda 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 Eu tô sem munição Eu tô sem munição Foda 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 E mais Ué, mas esse aqui caiu direto Posto de socorro marcado Eu vou comprar, vou comprar Deixa eu pegar só uma arma Foda Fanta inimigo acima Foda 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 Ká se aproximando, realocando a zona segura. Fuzil de precisão aqui. Abortar o contrato. Acabou. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui.